Falo aqui em nome da minha bancada, do PSB, que obviamente tem divergências sobre essa matéria, mas aproveitando a oportunidade que meu líder, Júlio Delgado, concede, quero deixar claro aqui que a minha posição pessoal não é desconhecida desse plenário, da minha bancada e também da minha bancada do Estado do Rio de Janeiro. Eu já fiz manifestações dessa tribuna por algumas vezes, com registro também na Procuradoria-Geral da República do pedido de intervenção no nosso Estado, intervenção geral e depois intervenção na área de segurança e na área de saúde. Então é nítido da situação que nós temos no nosso Estado. Aliás, pela primeira vez nesses 30 anos de Constituição, há agora uma ação efetiva do que muitos Estados reclamam, que a União tem que estar presente na segurança pública. A questão da segurança pública não é apenas um problema do Estado. Como voto, deputado? Sim ou não? Eu vou votar não, senhor presidente, mas só para deixar claro. Obrigado, deputado.